Aqui é ele, o Tio Jacaré, mais um vídeo pra vocês E hoje é a vez do meu aluno nota 10, o Samuel, vamos lá Eu era o pé, meu Deus, me amador demais Eu já me encontro, meu coração escondido lá seguindo os teus sinais Você era você, sou um especial Eu já me gosto, rindo de criança, esperando o presente de matar Vim que era amor, foi um cheio em mim e me perdi em você Somos besta e poesia, autora e ventania, praia e caioca Somos pão e pataria, piano e melodia, filme e pipoca Somos besta e poesia, autora e ventania, praia e caioca Somos pão e pataria, piano e melodia, filme e pipoca Somos besta e poesia, autora e ventania, praia e caioca É isso aí pessoal, esse foi o Samuel, espero que vocês tenham gostado Valeu e até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado